Música Aqui está, negrões meus amigos, vamos lá Portanto, e vamos aproveitar aqui, estamos aqui numa zona bem bonita Ok, ou pelo menos vai ser bonita a partir dali, que tem aqui estas coisas aqui do lado Vamos fazer aqui um videozinho rápido, para vos mostrar as minhas proteções de motor Que eu tenho aqui na Tenere 700, pois é Portanto, a Polisport, as proteções são da Polisport, contactou-me a ver se eu tinha interesse Então, em colocar na minha Tenere umas proteções de motor, eu ia dizer, pá, perfeito Tudo que proteja a mota, principalmente uma mota em que a pessoa pode eventualmente arriscar Já sabem que ele será sempre, ou a não ser que eu seja enganado Offroad relativamente leve, mas no entanto, pode sempre acontecer A moto é cair, é no instante, lá está, e hoje só não deixei cair por um milagre Porque me escorregou o pé na bomba de gasolina, porque estava cheia de óleo no chão Óleo, não é, tipo, a gasolina Ih, como é que está cheio de... Há tudo roto ali, aquela subidinha E então, epá, e fica top Portanto, coloquei, isto é uma proteção de um motor Uma do lado esquerdo, a outra do lado direito As proteções são diferentes, para se ajustar, não é, ao formato E vou aproveitar, olha, e até vos vou mostrar aqui já Está aqui um sítio bom para poder parar Nada melhor do que vos poder mostrar o que estou aqui a dizer, meus amigos Portanto, deixem-me aqui desengatar a moto Ah, estava a ver se não conseguia Por aqui o descanso, não é E portanto, vou-vos mostrar, então Estão a ver, olha Aqui, proteção do lado esquerdo Proteção é muito top Isto aqui é tudo em metal E depois o plástico, pá, é muito resistente, ok Isto é lebezinho Portanto, pá, fica top Não estão a ver, olhem como fica assim à distância Pá, fica muito giro Ou seja, além de ficar, além de proteger, fica bonito Ok, vou-vos mostrar aqui deste lado, olhem aqui, brutal Fica Vou-vos mostrar assim, que assim, do outro lado faz sombra Ah, pá, fica muito, muito fixe Ok, a única questão que há que ter em consideração Para colocar esta proteção deste lado Há que tirar uma proteção pequenina que tem aqui Que é esse toque da Yamaha Que tapa aqui o cabo da embreagem, ok Que fica aqui uma coisinha aqui A proteger Porquê que a proteção da Yamaha existe aqui? Que é para as calças ou algo do género Não estarem aqui a raspar No entanto, ao pôr esta proteção Estão a ver aqui Este talto aqui A perna fica muito longe disto Estão, por exemplo, portanto, na realidade Isto oferece muito mais proteção Não é? Lá está, tem que esta parte de metal Se cair, se bater aqui um calhau Não vai furar-vos o motor E aquela proteção aqui, pá, na realidade Não serve de muito, ok E podem ver também como fica Fica impecável mesmo Fica muito giro É assim, vamos lá Vamos seguir, amigos Ah, e já agora? Esperem aí, e já agora? Uma geral muito rápida aqui à moto Então, em termos de A extra, o que é que eu tenho? Tenho aqui então as barras da Cross Pro Cima e a proteção aqui em baixo Também Pus aqui estes sacos da GV Os Canyon, pá, ficam Vindos que dói Tenho então aqui esta proteção Brutal do motor De um lado e do outro A Polisport Tenho aqui o meu O meu GPS TomTom Quad Lock, pá Imprescindível Toda a gente tem que usar Quad Lock Esquece, não é? E, pá, e é isso E de resto Não tenho mais extra nenhum Não motos Para mim, não é? Considero essencial São as proteções Não é? Básicas Quer dizer, para destas aqui Nem sabia que existia Pá, eles contactaram Mas, pá, excelente Fica top Não é? Até vou aproveitar A ter aqui uma fotografiazinha Pá, e é isso E assim também ficam aqui Com uma revisãozinha Ah, e uma coisa importante Ok Que é os pneus Que eu adoro estes pneus Mita 07 Plus Que isto vale bem a pena Ok É assim, amigos Orem Vamos lá Vou só parar aqui Dois segundinhos Olhem só aqui Que cenário lindo que temos Brutal Brutal É assim Digam aí o que é que acharam Das proteções Pá, espero que tenham curtido Não se esqueçam de deixar Gando a like Façam subscribe Fiquem bem Até a próxima E fui